Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro Porque assim a terra vai me comer do jeitinho que eu gosto Um bota, um outro tira, um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Botar no tá na pipoquinha Botar no tá na pipoquinha Botar no tá na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Nós pega ela, bota nela Dá tapa no bumbum dela Esfrega o pau na chota dela Vamos subir o tom, vai Nós pega ela, bota nela Dá tapa no bumbum dela Esfrega o pau na chota dela Rapidinho ela libera Oxi, é palavrão demais, meninas E ninguém quer escutar numa música do domingo, não Deu caralho, boca de véia Chama, meu parceiro é da barbeixó Como que faz o estilo dos boizinhos, viu? Oi, alô Flávio Bulgaritz, o maior do Zabinagrade Neto divulgações Quando eu morrer, eu quero ser enterrada de quatro É, porque eu tinha derraba e me comer do jeitinho que eu gosto Chama Um bota, um outro tira Um bota, um outro tira Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Tá tendo disputa pra botar na pipoquinha Nós pega ela, bota nela Dá tapa no bumbum dela Esfrega o pau na chota dela Rapidinho ela libera Desculpa aí, tia, pelos palavrão, mas é assim mesmo É porque os povo gostam de palavrão que ela tem que cantar um pouquinho, viu? Mas não sou nisso, não, eu sou um menino direito Isso é bondido, gato preto Alô, fast drive, o melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo, tamo junto Alô, playdinha, tamo junto e misturado E o povo que manda em queimada, me abrindo pra uma cara Deu carai Ela chama as amigas pra descer pro baile na comunidade Chamando atenção Fogo no rabo, paredão ligado Ela desce do salto e vai até o chão Chama as amigas pra descer pro baile na comunidade Chamando atenção Fogo no rabo, paredão ligado Chama a versão, pode atenção Essa novinha é maenta Ela senta de golpão na mão É que ela representa Quando senta, sou colocadão Essa novinha é maenta Ela senta de golpão na mão É que ela representa Quando senta, sou colocadão É só lapada, 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 lapada no chão Certo, divulgações Certo, divulgações Eu, carai, boca de cabeça É só lapada, 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 lapada Pega o chinelo Só lapada, 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 lapada Meu amigo tá com a rapona da molestia é essa Acabatando e ficando todo dolorido Deu caralho, boca de velha Chama Passando em ponto Isso é bondido, gato preto Pera que minha boca tá cheia de pulso aqui Em ruri Chama Ela chama as amigas e desce pro baile na comunidade Chamando atenção, fogo no rabo Paredão ligada, ela desce do salto e vai até o chão Chama as amigas e desce pro baile na comunidade Chamando atenção, fogo no rabo Fogo no rabo? Que porra é essa insônia? Vem cá Essa novinha é maenta Ela senta de copão na mão É que ela representa Quando senta, só colocadão Essa novinha é maenta Ela senta de copão na mão É que ela representa Quando senta, só colocadão É só lapado, lapado, lapado Lapado, lapado, lapado no chão É só lapado, lapado no chão É só lapado, lapado, lapado Lapado, lapado, lapado no chão Oxe, é um cantor Que lomba, que lomba Belo, belo Ui Daquele jeitão, papai Pique, pique de nocia Isso é bondido, gato preto Meu parceiro é R27CD O bruxo dos paredões Coleco de CDs Louro de CDs Se eu botar, eu botar um pacato aqui Bora lá na Guritiba Eu boto cafezinho todo dia Paixão Aham, oh Solo pelo solo Já dá pra conhecer, né papai Solo dedicado Vão do gato preto Chama Manzani, pô, pô, pô Meu parceiro é R27CD Hoje tem pratão, tu tá ligado E as novinhas vão encostar Pra curtir o baile pesado E os paredão estrará Hoje tem pratão, tu tá ligado E as novinhas vão encostar Pra curtir o baile pesado E os paredão estrará MC Sapinha, ganda pra mim um pouquinho, vai Oh Que essa novinha, essa perreca Ui Tá jogando a perereca Vai jogar xereca Deixa eu cantar um pouquinho pra você, meu amigo Vai jogar xereca Que eu vou passar na perfeição Na 17 do brota Que hoje sexto é dia de balão Na 17 do brota Que hoje sexto é dia de balão Terminou? Deixa eu falar agora, é isso? Eu tô muito bonzinho aqui Eu peguei uma briga com o Soita Ele passou no RH pra deixar a carteira Eu peguei, botei fogo nela todinha Joguei na casa do caralho Tô bem bonzinho hoje Oh Passar em popô Isso é bonito, gato preto Meu parceiro JF da MIG Tamo junto e misturado Oh Hoje tem pratão, tu tá ligado E as novinhas vão encostar Pra curtir o baile pesado E os paredão estrará Hoje tem pratão, tu tá ligado Se encostar eu posso logo ali Que essa novinha só peca Tá jogando a perereca Vá jogando xereca Vá jogando xereca Que eu vou tá na competição Na 17 do brota Que hoje sexto é dia de balão Na 17 do brota Que hoje sexto é dia de balão E agora vem ele Vem ele Quem é? Fugir do cavaco Ou alagoano estourado Tamo junto e misturado Chama Meu parceiro DJ Emanuel Tamo junto Oh DJ Pupio de I também Alô, Thiago em C10 Jeff em C10 Bate ele de calma, papai Os povos perguntam Eu faço bora Tico Os povos, quem é Tico? Digam o nome velho que eu boto Só pelo solo já dá pra conhecer, né, papai? Solo dedicado do bom do gato frito Oh Fala, Sani Pô, pô, pô Pô, pô Eita, amoresta Alô, fugir do cavaco O alagoano estourado Tamo junto e misturado, papai Chama Sou maloqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo Eu não como nada Sou maloqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo Eu não como nada De glock na cinta, cabelo na régua Eu tô ligado que ele é ladrão Glutada, lacoste, todo perfumado Eu tô ligado que ele é ladrão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Vai, 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 vai Malvadão Vai, 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 vai Neto divulgações Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Meu parceiro Avelino Gol do Franco Tamo junto e misturado Meu parceiro Gilmar Pare, não mania Tamo junto Alô Bruno Carreta do Paulista Carreta do Paulista Chama Daquele jeitão Vai, dia, dia, dia Vai, 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 vai Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo Eu não como nada Sou maluqueiro, sou classificado Considerado pela minha quebrada Sou bicho, sou teu moleque Já sabe que pra vagabundo Eu não como nada De glock na cinta Cabelo na régua Eu tô ligado que ele é ladrão Glutado, alacoche Todo perfumado Eu tô ligado que ele é ladrão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Vai, 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 vai Malvadão Vai, 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 vai Malvadão Ele balançando a glock Balançou meu coração Ele balançando a glock Balançou meu coração Alô, Jeffim, CD Tamo junto e me chorado, viu Tiago em CD No cabelinho na régua Tamo junto e me chorado Naquele jeitão, papai GD da amiga Ui Naquele jeitão, papai Alô, sensação promove 937 537 Só falar com o Bruno Pancada, viu Já sabe quem é, né Isso é bondido O gato preto Oh Manzani, popopô Quem tá no oeste Calma aí, maquimota Calma aí, maquimota Pelas avenidas Deixa vir Carenada, mota, estrada África, Tewin Mas quem diria Claquibum Sem cochilo Fiquei rico Fora do comum Nós é original Copia não Só de raça Pelas áreas Fazendo milhão Vocês são tradicional Fala mal Mas nunca nem vi Na fila do pão Alô, gasom Traz a Dom Peion E aproveita e traz nossa medalha E antes nós não tinha condição E no jogo da vida Nós ganhou de virada E alugaçom Traz a Dom Peion E aproveita e traz nossa medalha E antes nós não tinha condição E hoje graças a Deus Minha velha tá despreocupada Certo divulgações Certo divulgações Eu passei MC Lib Tamo junto e me enxurado Na pegada do Gato Preto Pressão de alma, pai Ó a tabagoga no paredão Pelas avenidas Deixa vir Carenada, mota, estrada África, Tewin Mas quem diria Claquibum Sem cochilo Fiquei rico Fora do comum Nós é original Copia não Só de raça Pelas áreas Fazendo milhão Vocês são tradicional Fala mal Mas nunca nem vi Na fila do pão Alô, gasom Traz a Dom Peion E aproveita e traz nossa medalha E antes nós não tinha condição E no jogo da vida Nós ganhou de virada E alocação Traz a Dom Peion E aproveita e traz nossa medalha E antes nós não tinha condição E hoje graças a Deus Minha velha tá despreocupada Chama o verbinha vai Ui 083 9 9337 7077 É a sensação pro nome É só falar com o Bruno Pacada É o Didi Pepa Roberto Sensação No comando das produções Essa daqui é em nome de Master Drive O melhor pendrive do Brasil O melhor pendrive do mundo Solta aí vai Ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião E olha de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho É investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga Neto Divulgações Neto Divulgações E é vendedora de amor E quem tá falando mal E é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga E é vendedora de prazer Baixa uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Depressão mundial papai Isso aqui é pra machucar os corações Daquele jeitão Isso é bondido Gato Eu disse Se ela não tá matando Nem roubando Só tá garantindo o pão E não pediu sua opinião Tá ao vivo, viu? E olha de cama em cama Espalhando carinho Tirando a carência de quem tá sozinho E é investimento Com retorno garantido Mas ela não é rapariga E é vendedora de amor E quem tá falando mal E é porque nunca aprovou Mas ela não é rapariga E é vendedora de prazer Baixa uma hora de serviço E você vai me entender Mas ela não é rapariga Esse música não acaba Não é bem grandão, né? Alô, Fábio Neto Tamo junto e me churado Daquele jeitinho, pai Isso é bondido Gato preto Meu parceiro Ivan O rei dos acessórios Tamo junto e me churado O Elton Moura Tamo junto WM Turismo Mas que drive O melhor pendrive do Brasil Oxe Vê que lomba Baquete Calma, vai Isso é bondido Gato preto Calma aí, Marquimodo Calma aí, Marquimodo Chama Não me deu nada Entregou tudo Essa novinha se garanta Ela acertando é um absurdo Pede tapa com o instante Arrastei ela pro bebe Ela olhou na minha cara Perguntei qual as palavras mágicas? Chama Toma que toma Que toma Tapa Que toma Que toma Tapa Que toma Que toma Tapa Novinha descarada Que toma Cadê os MC cantos dessa squad, hein? Faltou, foi o estúdio, hein? Eu paguei até o rubi dele Pelo vinho, moxa Chama A novinha daqui se garante Se as inimiga trombada em nada Afirmou que veio da favela E pro recalque tá comendo nada A novinha daqui se garante Se as inimiga trombada em nada Afirmou que veio da favela E pro recalque tá comendo nada Dentro de missões Dentro de missões Quando vai chegar no estúdio Ele não tá lá Ó Precisa mundial pra pai Puxa você, cara Bora meu parceiro ele ande Golf tá novinha Tamo junto e mexulado Ó Não me tornou nada Entregou tudo Essa novinha se garanta Ela Gente, pra que eu gostei aqui Arrastei ela pro bico Ela olhou na minha Vai também essa música Tudo difícil as letras Chama Toma aqui Toma aqui Toma aqui Novinha descarada Toma aqui Toma aqui A novinha daqui se garante Se as inimiga trombada em nada Afirmou que veio da favela E pro recalque tá comendo nada A novinha daqui se garante Se as inimiga trombada em nada Afirmou que veio da favela E pro recalque tá comendo nada Alô Piseiro Cariri, tamo junto e mexurado Chama Piseiro Oficial Piseiro Diferenciado Alô Corta, tamo junto e mexurado Alô Corta e Vídeo, meu parceiro Vitório Alô, palco da música, tamo junto e mexurado Daquele jeito, tá um papai Peraí, bota o guarda-chuva aqui, que bruna pra caramba Que os filhos todinha aqui, ó Pago o lanche, safado Aí, ô, é o culpado na cena Quem é? Eu tô pressa Ui Daquele jeito, mamãe É o gato preto Fala comigo, gato preto E mina louca do caralho Quando ela entra em cena, empina a raba Toma tapa, essa mina é problema E mina louca do caralho Quando ela entra em cena, empina a raba Toma tapa, essa mina Dona pressão, vai! Ela fumou baseado e já ficou embrasadinha Botou a mão no joelho e já quis jogar na minha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Só tapa de qualidade na rapida da novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Só tapa de qualidade na rapida da novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Só tapa de qualidade na raba dessa novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Só tapa de qualidade na raba dessa novinha Quem é? Sou eu, já sabe É o Gato Teto Bruno Facada, aê, aê Vai do abraço, bora do coronário, bora, vai E mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a bunda, joga a raba Essa mina é problema E mina louca do caralho Quando ela entra em cena Empina a raba, toma a tapa Essa mina é problema Mas ela fuma um baseado E já ficou embrasadinha Botou a mão no joelho E já quis jogar na vinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Só tapar de qualidade na raba Dessa novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Só tapar de qualidade na raba Dessa novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Só tapar de qualidade na raba Da novinha Encaixa, encaixadinha Encaixa, encaixadinha Só tapar de qualidade na raba Da novinha Daquele jeito papai Tamo junto mixurado Doutor pré-sal Doutor pré-sal Ui Quem é? É o Cato Fredo A D.K. no Fit Neto, divulgações O melhor das atualizações Neto, divulgações Neto, divulgações Neto, divulgações É pressão Neto, divulgações O melhor das atualizações Neto, divulgações Neto, divulgações Neto, divulgações É pressão Neto, divulgações É pressão Neto, divulgações Neto, divulgações